Olá, boa tarde. Voltamos agora com o repórter NBR e as notícias do governo federal. Venezuelanos imigrantes chegam a São Paulo após transferência de Roraima. A Força-Tarefa Humanitária, coordenada pelo governo federal, vai garantir dormitório, alimentação, escola e vacinas. As repórteres Luana Karen e Márcia Fernandes estão acompanhando toda essa história que carrega na bagagem tristeza e muita esperança de um recomeço. Os primeiros raios de sol ainda nem tinham surgido no horizonte, quando os imigrantes venezuelanos começaram a jornada rumo a São Paulo. Nas malas, o que conseguiram levar do país natal, em crise econômica e política. Osvaldo, de 48 anos, se viu obrigado a deixar a Venezuela há seis meses, quando a fome bateu à porta. Ele conta que pesava 98 quilos, quando chegou ao Brasil, estava com 66. De esta pessoa que está aqui, pesava 97, 98 quilos aproximadamente. Aqui, recebido grande ajuda de parte dos brasileiros. Le agradezco muito, muito. Um país que está completamente na ruína, saqueada e completamente a gente morrendo, se andando nas caixas, comendo animais e comendo perros. Laura, de 44 anos, tinha uma lanchonete na Venezuela. Ela conta que com os sucessivos aumentos de preços, o dinheiro foi ficando escasso. Ao lado da filha Ludmila, de 11 anos, se emociona ao lembrar do país e dos parentes que ficaram para trás. Na fila do embarque para São Paulo, Gerardo, de 33 anos, mostra a carteira de trabalho brasileira, na esperança de conseguir um emprego. Eu ia esperar o futuro, como lhe disse, ter meus filhos aqui, ter segurança, ter direitos humanos e garantias, que é o principal ser humano a nível mundial. Chamado de processo de interiorização, a transferência dos imigrantes foi a alternativa encontrada pelo governo federal para dar melhores condições aos que querem viver e trabalhar no Brasil. A adesão foi feita de forma voluntária. São 116 pessoas com histórias de vida distintas, que se cruzaram quando a Venezuela entrou em crise. E agora se juntam no desafio de construir uma nova vida aqui no Brasil. Depois do pouso em terras paulistas, os venezuelanos dão os primeiros passos para o começo desta nova vida. Eles vão ser transportados em ônibus do exército até os abrigos. A bagagem é pouca, mas representa muito para quem chega em uma terra estrangeira. A brincadeira de criança, a saudade de casa, o bichinho de estimação que não pode ficar para trás. Nós acompanhamos um grupo de imigrantes venezuelanos. Pela janela, o olhar atento a cada detalhe da capital paulista, a curiosidade e a esperança de recomeçar. Roná tem 30 anos e chegou a um mês ao Brasil. Ele deixou a Venezuela depois que não conseguiu mais emprego no país. Trouxe para cá o bem mais precioso, a família, esposa, filhos e o sogro. Ele se emociona ao lembrar da mãe e dos parentes que ficaram na Venezuela. Mas se enche de esperança ao falar sobre o Brasil. Aqui ele quer trabalhar. Domingos é o sogro de Roná e antes da crise na Venezuela, trabalhava em uma indústria. Ao chegar na capital, ficou deslumbrado com tantos prédios, tantos carros. Um país empreendedor. Felicito, os felicito muito. Muito bonito, muito empreendedor. Um país que tem empresa e indústria. Entende? Assim como era o meu país antes. Essas famílias vieram aqui para São Paulo, mas eles são uma exceção. O governo federal traçou um perfil de quem veio morar na cidade. A maioria são homens jovens que trabalhavam em sua terra natal. Mas o mais importante, eles demonstraram para o governo a vontade de recomeçar, trabalhar aqui. O Brasil é um país receptivo, que adere aos acordos humanitários. Na medida da nossa possibilidade, a gente vai tratar isso como uma assistência humanitária. A frase que a gente mais ouve deles quando chegam no Brasil é que eles têm fome. Eles são refugiados econômicos com fome, que querem trabalhar e querem se inserir aqui no Brasil. No abrigo, eles se organizam nos novos quartos. Os venezuelanos vão receber apoio da prefeitura, acesso às unidades de saúde e aulas para aprender português. As crianças vão ser matriculadas na rede pública de ensino. Todos vão ter uma chance de passar por qualificação profissional e, finalmente, começar um novo capítulo dessa história, com mais dignidade e mais alegria. E os imigrantes que permanecem em Boa Vista, capital de Roraima, vão continuar recebendo assistência do governo federal. A repórter Luana Karen conta para a gente a história de alguns desses venezuelanos que estão em abrigos montados pelo governo e por agências internacionais. Entre o alívio e a preocupação, esta mãe cuida da filha de um ano e seis meses. A menina foi vacinada recentemente, um cuidado que, conta a dona de casa, não havia na Venezuela. Agora, Reneses sonha em dar um futuro melhor para a filha e em buscar o restante da família que ficou no país vizinho. Na barraca, a vizinha Reneses está a Luscares. Ela divide o espaço com os pais, a irmã e a sobrinha. Conta que a vida na Venezuela estava muito difícil. Não havia comida, medicamentos ou emprego. Pensa em um dia voltar. Mas, por enquanto, o único plano é fazer dar certo a chance que está tendo no Brasil. Elvis trabalhava em uma empresa que prestava serviços à estatal venezuelana de petróleo. Com a inflação crescente, a empresa começou a dispensar funcionários até fechar as portas. No Brasil, viu uma chance de recomeço para ele e outros oito integrantes da família. Hoje estamos um pouco melhor do que estamos em Venezuela, mas estamos buscando um trabalho. Esse é um dos três abrigos montados pelas Nações Unidas, em parceria com as Forças Armadas do Brasil, aqui em Boa Vista. Em menos de 15 dias da criação, já está lotado. São 99 barracas, onde vivem cerca de 600 pessoas. Ao chegar no abrigo, os venezuelanos passaram por exames médicos e receberam um crachá de identificação. Em seguida, receberam um kit de higiene pessoal e colchonetes. No abrigo, os imigrantes comem três vezes por dia e contam com uma assistência médica 24 horas. Assim que chegamos ao local, essa mulher estava sendo socorrida pelo corpo de bombeiros, pois havia entrado em trabalho de parto. Cerca de 70% dos imigrantes, eles querem a interiorização. 20% fizeram o seu caminho desde a Venezuela, chegaram até a Boa Vista, mas cerca de 20% eles querem retornar para a Venezuela. É claro, lógico, os laços familiares é que contam muito nessa questão. E o restante são outras vontades, outro querer do imigrante, que é ou ficar aqui ou até mesmo seguir, utilizar Roraima ou eu ou Brasil como ponto de passagem para outros países, vizinhos ou até de outro continente. Além de abrigar venezuelanos em Boa Vista, o governo federal iniciou o processo de interiorização, ou seja, o envio de imigrantes para outros estados do país. A alternativa foi a encontrada para dar melhores condições aos que querem viver e trabalhar no Brasil. Todo esse trajeto eles são acompanhados, até o abrigo de destino. Chegando no abrigo do destino é que também eles começam a entrar nessa política que aí é municipal. Tem criança, vamos matricular na escola, precisa de emprego, vamos registrar na Regicine e aí começa a desenvolver a política normal. Com o início da distribuição dos imigrantes pelo país, a situação deve melhorar aqui em Boa Vista. Nos últimos dois anos, o município recebeu cerca de 38 mil venezuelanos, o que corresponde a quase 10% da população local. E muitos deles ainda vivem nas praças da cidade. As Forças Armadas vão coordenar as ações em Roraima, juntamente com os organismos internacionais, pelo menos até o final do ano. A expectativa é de que até lá haja nove abrigos em Boa Vista, acolhendo 5 mil venezuelanos. A função do abrigo é o seguinte, primeiro, da humanidade, essas pessoas que se deslocaram, dada a crise humanitária que tem no país vizinho, o destaque é a Venezuela, para que eles não fiquem nas ruas das cidades de Roraima, para que eles não sejam acometidos de toda sorte de problema de se viver na rua. Prostituição, ilícito, de todas as horas, furto, roubo, ou que eles não, eles mesmos, não se marginalizem a tal ponto de iniciar tais ações danosas sociedades. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho